Fala família, beleza? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Pois bem, o UFC 304 terminou no último sábado, mas ainda tem muitas informações nos bastidores. E hoje eu trouxe aqui três notícias para vocês. Primeiro tem a reação do Curtis Blades após o nocaute sofrido para Tom Aspinall. Depois eu trouxe as falas do Dana White que demitiu Mokaev logo após a coletiva de imprensa do UFC 304. Ele nunca tinha feito isso antes. E por fim tem a resposta de John Jones para Tom Aspinall, que o desafiou logo após o nocautear do Curtis Blades. Sem enrolação, bora para o vídeo. Ah galera, rapidinho, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, beleza? Bora lá! Apontado como grande azarão para o confronto contra Tom Aspinall no UFC 304, Curtis Blades promulgou pela primeira vez após dura derrota sofrida para o inglês no primeiro round. Nocauteado pelo rival, o norte-americano afirmou ter sido ganancioso após o início promissor e garantiu que pode se apresentar de maneira melhor do que o exposto em Manchester na Inglaterra. Se liga só o que ele falou em suas redes sociais. Abre aspas. Desculpe pessoal, fiquei ganancioso quando eu atingi cedo e joguei fora a incrível jogabilidade que meus técnicos criaram e que teria funcionado. Tenho certeza disso, sem desculpas. Tom estava no ponto esta noite. Sei que este não é o fim da minha jornada, mas caramba, sei que sou melhor do que o desempenho desta noite. Agradeço todo o apoio, realmente foi uma experiência reveladora ter tantas pessoas me apoiando. Fecha aspas. Tá aí galera, Blades desabafando após ser nocauteado por Tom Aspinall. Agora vamos para a próxima notícia do vídeo. No mínimo inusitado, em meio à escassez de atletas na divisão dos moscas, Dana White não hesitou e declarou publicamente não possuir nenhum interesse em renovar contrato com Muhammad Mokaev após UFC 304. Apesar do Russo estar invicto e configurar entre o top 10 da divisão, o presidente garantiu que os mandatários não gostam do lutador e abriu as portas para que a PFL o contrate a seguir. Se liga só o que Dana falou em coletiva de imprensa após UFC 304. Abre aspas. Rapaz, Dana White nunca tinha feito isso antes. Ele ficou tão irritado com as atitudes do Mokaev antes da luta e na hora da luta, que nem esperou a reunião de terça-feira para mandar o cara embora. Mas e aí? O que acharam dessa atitude do tio Dana? Vamos para a próxima. No último sábado, Tom Aspinall não perdeu tempo para desafiar o John Jones após a defesa de cinturão interino dos pesados. Após rápido nocaute sobre Curtis Blades na coluta principal do UFC 304. Abre aspas. A resposta de John Jones não veio de forma imediata e muito menos clara, mas aconteceu. Em publicação na rede social X na tarde do último domingo, John Jones escreveu uma mensagem enigmática, mas rapidamente entendida pelos seguidores como uma resposta à vitória de Aspinall. Abre aspas. A resposta de John Jones alcançou milhões de visualizações em poucas horas e gerou a reação dos fãs e seguidores que responderam a publicação pedindo para que o campeão esqueça o duelo contra Steve Miotic e unifique os cinturões contra Tom Aspinall. Então é isso galera, mas o que vocês acharam de tudo isso? O que acharam dessas falas do John Jones? O que acharam também dessa demissão do Mokaev e o Curtis Blades? Muito lúcido. Mas enfim, deixe a opinião de vocês nos comentários abaixo, pode a gente ler e se inscreva no canal, deixe um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais!